O contrato, a empresa que prestava não está interessada em manter. E aí a Indurbi quer que cumpra, de repente, até com o pagamento da multa estabelecida no papel. Esse stick puxa uma ponta Indurbi, no outro a empresa, no meio Bauru, Taísa? É isso mesmo, Rodrigo. Boa definição, no meio tá Bauru, mas eu já vou te contar daqui a pouco em detalhes que a Indurbi está se preparando para essa emergência que pode acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Porque nós estamos aqui no pátio de manutenção dos veículos da Indurbi e nós temos aqui cinco veículos parados da empresa ambiental. Essa empresa que logo no começo do ano anunciou aí que quer manter, ou melhor, que quer rescindir o contrato de forma amigável e a gente vai mostrar para vocês ali os três caminhões que estão parados aguardando essa burocracia. São esses aí, caminhões novos, bonitos, grandes, né? E dos modelos, inclusive, que a prefeitura quer manter mais para frente a Indurbi com só veículos novos na frota. Pois bem, eles deveriam estar neste momento fazendo a coleta, estarem aí caminhando pela cidade de Bauru, mas estão aqui parados. E nós temos também aqui dois veículos também da empresa ambiental, esses veículos verde que o Fabinho vai mostrar para vocês, que no caso deles, eles já precisam ser devolvidos para que novos sejam colocados no lugar, porque já venceu, Rodrigo. E é o seguinte, aqui são cinco da empresa ambiental, nesse pátio no momento, mas ao todo, são seis caminhões que foram alugados por meio de contrato com essa empresa de Minas Gerais pela Indurbi, já há mais de um ano. Esse é um contrato que existe já há mais de um ano, foi renovado agora, recentemente, no dia 1º de dezembro de 2023 e 40 dias depois, portanto, no início, agora finalzinho de janeiro, veio o pedido de rescisão amigável. E o que a empresa ambiental alega? Alega quebra de caminhões, Rodrigo. Só que segundo a Indurbi, a empresa, quando fez esse contrato, inclusive trabalhou aí durante um ano nesse contrato, já sabia que isso poderia acontecer. Afinal, esses veículos que estão aqui, inclusive aqui, a gente tem uma mistura de veículos antigos, veículos novos, esses veículos, em geral, quando a gente fala de coleta orgânica em Bauru, eles trabalham, para vocês terem uma ideia, das seis da manhã, parando só lá para uma da manhã. Então, é claro que vão acontecer problemas mecânicos, elétricos, problemas de desgastes. Inclusive, em todo o Brasil, aí tem uma pesquisa que conta que a vida útil de um caminhão que coleta lixo orgânico em cidades grandes, em geral, a vida útil é de três a quatro anos. Portanto, uma empresa que participa de uma licitação como essa, já tem esse conhecimento. E só em Bauru, para todo mundo ter mais uma curiosidade aí, são cerca de 300 toneladas por dia retiradas por esses caminhões. E são quantos caminhões na cidade fazendo a coleta orgânica, tá? A coleta orgânica são 22 caminhões, dos quais seis fazem parte dessa empresa ambiental que pediu a rescisão amigável. E a gente está aqui para atualizar essa história, porque agora a Indurbi já trouxe para a gente o retorno que foi feito, que foi passado para essa empresa. E qual é o retorno da Indurbi? A Indurbi não aceita. Não aceita esse pedido de rescisão amigável. Portanto, agora nós estamos na expectativa para a resposta da empresa ambiental de Minas Gerais, que deve acontecer até terça-feira. Eles têm que dar uma resposta em torno de cinco dias úteis. Portanto, até terça-feira da semana que vem, eles vão responder se mantém o contrato com a Prefeitura de Bauru, mantendo aí os requisitos desse contrato, os caminhões que estão aqui no pátio começam a rodar, ou então eles rescindem esse contrato e aí vão ter multa de até 20%, podem ter impedimento de participação em novas licitações e até, Rodrigo, bloqueio judicial de valores. Portanto, um grande prejuízo para a empresa. Você está vendo aí esses dois caminhões verdes, eles, portanto, são da empresa ambiental, vão ser trocados. E mais para cá, nós temos três caminhões novinhos aguardando essa burocracia, essa troca de e-mails. E aí, gente, Bauru está no meio dessa discussão, dessa troca de e-mails, dessa burocracia. O que vai acontecer? A Indurbi nos conta, Rodrigo, que de forma emergencial, outros seis caminhões estarão chegando por aqui nos próximos dias. São dois caminhões que devem chegar nesse pátio amanhã, vindo de outras empresas, de outros estados do Brasil, e mais quatro caminhões que devem chegar até terça-feira. E, além disso, a Indurbi nos conta também que tem uma licitação em andamento para o contrato de novos caminhões. Afinal, a ideia da Indurbi, em breve, é renovar toda a frota e trabalhar só com caminhões novos. Só com caminhões novos. Está aí, portanto, de forma completa os detalhes para você que nos acompanha no Balanço Geral. Lembrando que a gente aguarda essa resposta da empresa ambiental, que tem o contrato firmado até dezembro de 2024. Rodrigo.